O município, através das Secretarias de Agricultura e Assistência Social, tem realizado mutirões de atualização cadastral. Magnolia caminha em direção à sede da Associação dos Produtores do Pé-Maísa, com uma pasta em mãos, para realizar a atualização do seu Cade Único. Precisei me deslocar a Monsorotena aqui, pertinho de casa. Cadastro Único, atualização do Bolsa Família. Assim como Magnolia, seu Gilberto veio resolver também o Cade Único. Ele ressalta a vantagem da proximidade da ação com o local onde mora. Paz, eu acho bem melhor aqui. É muito importante o serviço vir para cá, porque é dificultoso ficar vir para Monsorotena. Pagando passagem, a maior dificuldade. E aqui, estando aqui, a gente está em casa, né? Eu acho muito bom, muito importante isso. Já a dona Maria Antônia veio atualizar o seu Cadastro da Agricultura Familiar. Residente na região há 20 anos, ela reconhece a importância do documento para as suas atividades. Se você não tiver a CAF, como a DAP hoje é o CAF, né? A CAF, ela ajuda em tudo. Tudo que você for procurar, ir atrás de algum benefício, de algum empréstimo, de tudo precisa da CAF, né? O mutirão promovido na sede da APAMA pelas Secretarias de Agricultura e de Assistência Social nesta quarta-feira contava histórias diferentes e objetivos em comum por parte dos seus usuários, com a ideia de realizarem a sua regulamentação junto aos cadastros, importantes na vida dos moradores da região. A CAF é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Ajuda e fortalece o homem do campo através de Pronaf. Quando eles fazem essa carteirinha, esse cadastro, eles ficam com o direito de fazer Pronaf. O Pronaf serve para aumentar as aquisições e melhorar o campo deles através de equipamentos, de insumos, de grãos. Eles ficam com acesso à assessoria técnica quando eles necessitam. Eles ficam com acesso a vender e comprar os produtos deles, compra direta. Eles têm acesso aos cadastros em cooperativas, em associações e dentro de outros inúmeros benefícios que o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar traz para o homem do campo. Nós temos as unidades lá em Mossoró, na cidade, na zona urbana. Então, nossas unidades já são descentralizadas. Temos o ponto principal, que é o centro administrativo, na secretaria. Então, fora essas unidades descentralizadas, que ficam nos centros de referência, nos CRAs, nós estamos trazendo o serviço que nós executamos lá para a zona urbana. Então, essas ações que nós estamos trazendo nesse momento, é trazendo o serviço de atualização, de cadastro novo, de transferência, de consulta de benefício e de informações sobre o cadastro único, em parceria com a Secretaria de Agricultura, com a renovação e cadastro do seguro safra e CAF. As equipes da CEADRU e da CEMASC já levaram mutirão para as comunidades de Hipólito, Montana, Quixaba, Rincão, Oiticica e São Romão, com um grande número de agricultores sendo atendidos neste mês de setembro. A iniciativa busca trazer esses serviços para uma população que frequentemente lida com a complexa logística até Mossoró para resolver essas situações. No momento, a gente acha tudo muito dificultoso, principalmente a gente que mora na zona rural, que fica um pouco desassistido, e essa ação aqui na nossa comunidade é muito importante para os agricultores não terem que se deslocar para Mossoró para poder fazer esse cadastro. O mutirão CAF e CADIÚNICO, realizado pela CEADRU, em parceria com a CEMASC, é relevante para poder trazer serviços de grande importância para perto dos agricultores dessa região. A atividade realizada aqui na PAMA é a última deste mês de outubro, com outros mutirões acontecendo no Senegal, Osiel Alves e também no Córrego Mossoró. A expectativa por parte das secretarias é de grande adesão da população dessas localidades, para poder solucionar qualquer tipo de problema e atualizar o cadastro desses serviços. A CAF hoje, ela substitui a antiga DAP. Aí hoje a gente está revendo toda a documentação dos agricultores, algumas estão sendo inseridas que não necessitavam na antiga DAP. E hoje a gente faz todo, refaz toda a análise da documentação deles e aí através disso a gente faz a emissão da CAF. É muito difícil para o usuário da zona rural estar chegando até os nossos pontos de atendimento. Esse é um entendimento nosso enquanto secretaria e enquanto município. Então trazer o serviço para a zona rural otimiza esses atendimentos e o usuário não precisa estar se deslocando para a cidade, tendo esse gasto porque o serviço vai chegar à sua comunidade. Então por isso a gente faz o chamamento para que as pessoas, não só dessa comunidade, mas de comunidades próximas, possam estar nos dias dessas ações nos procurando.